Se eu estiver cometido, neste vídeo trago um exercício para você. Pegue uma frutinha, como uma cereja, um morango, uma ameixa, uma fruta seca ou uma castanha e observe-a na palma da sua mão. Qual é a cor do alimento que escolheu? Ou este alimento tem várias cores? Qual é a sua textura? E o seu cheiro? Ele parece gostoso? Encoste a ponta da sua língua neste alimento. O que você sente? Agora, dê uma pequena mordida. Em que local da sua língua este alimento está? E o gosto continua o mesmo? Quantas vezes você consegue mastigar este pedaço antes de engolir? Esta mordida foi mais gostosa do que esperava ou não? Mantenha essas sensações em mente antes de dar a próxima mordida. Quantas mordidas você levou para terminar este alimento? Este tipo de reflexão tão simples pode ajudá-lo a se manter no peso e a ter mais saúde. Nos próximos vídeos, trabalharemos outros exercícios. Enquanto isso, você pode entrar no blog nutrioga.com.br e ler mais sobre o assunto. Meu nome é Andréia Torres, eu sou nutricionista, tenho mestrado em nutrição humana e doutorado em psicologia clínica. Meu nome é Andréia Torres, eu sou doutora em psicologia clínica e você também pode me encontrar lá no Instagram, Andréia T, ou então lá no Twitter, Andréia A. Torres. Andréia Torres, eu sou nutricionista, tenho mestrado em psicologia clínica e você também pode me encontrar lá no Instagram,